Olá, gente! Começando mais um vlog nesse canal. Gente, eu queria compartilhar com vocês alguns itens, tá? É... Algumas dicas de mesa aposta, tá? Tá chegando o dia dos namorados, né? Tem gente que comemora, né? É legal comemorar. Então, gente, sempre que eu posso, eu faço alguma coisinha pra mim e meu esposo, né? Então, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu tenho, tá? Gente, inclusive, as peças que eu vou estar usando, é... Vai... Já tá no ar, tá? Esse vídeo das comprinhas. É um vídeo de comprinhas que eu fiz, tá? E eu vou mostrar pra vocês as peças na mesa. Eu mostrei, eu mostrando as peças. Agora eu vou mostrar na mesa como vai ficar. Gente, vocês lembram que no vídeo de comprinha tem esse caminho de mesa que eu mostrei? Eu vou mostrar pra vocês como que ele é, ó. Ó, gente. Ele é um pássaro e tem umas flores aqui, umas folhagens. Gente, esse caminho de mesa eu vou usar na minha mesinha pra nós estar fazendo essa mesa aposta, tá? Ó, vamos colocar aqui. Vou colocar ele assim. Gente, separei uns mosquitinhos. Lembra que eu já dei isso aqui no vídeo? Vou colocar aqui, ó, pra enfeitar a nossa mesa. Vamos... Eu vou dar dica pra vocês, tá? De algumas peças que fica legal. Gente, eu vou mostrar essa tábua. Essa tábua aqui, gente, ela também já está no ar, tá? Tá no vídeo, né? Eu fazendo, mostrando como que faz esse efeito. Ó, vamos usar ela. Vou colocar ela aqui. Gente, vou usar também, pra dar um charme na nossa mesa, uma vela. Inclusive, essa vela tá no vídeo de comprinhas. Tá aqui a vela. Nós vamos acender ela daqui a pouco. E agora nós vamos estar usando, gente, pra fazer essa mesa. Eu vou usar esse suplá. Gente, ó, o branco combina. O verde também combina, ó. Então, eu vou estar usando, gente, primeiramente o branco, pra nós ver como vai ficar. Ó, o suplá branco. Vou estar usando esse prato, que é o vídeo, né, de comprinhas. Olha que maravilhoso. Eu vou usar ele. Olha como fica lindo. Só o prato. Aí, o prato de sobremesa. Olha que chique. Vamos fazer ele assim. Pra nós estar usando ele, eu peguei duas caças. Vamos ver qual fica melhor. Tem a preta e tem essa aqui, ó. Um pouquinho é lilás. Não sei o que foi essa. É lilás, é... Não é rosa, né? É um lilás bem fraquinho, né? Tipo um rosê. Ou nós colocamos esse, ou vou colocar esse, ó. Tá? Vou colocar essa taça. Gente, pra estar usando esse jogo, eu escolhi esse guardanapo. Escolhi essa argola de passarinho pra combinar com o nosso prato. Ó, gente. Eu vou colocar esse guardanapo. E vou colocar outro pra vocês verem como combina. Ó. Tem esse aqui também, esse guardanapo. Florido. Vamos usar ele pra nós ver como vai ficar, ó. Vamos tirar esse e colocar esse. Ó, gente. Olha que lindo que ficou a nossa mesa bem romântica, bem alegre. E pra usar, gente, nesse daí, eu escolhi, ó. Ó, essa faca e esse garfo. Vamos estar usando aqui. Vamos estar usando aqui. Ó, gente. Gente, e o nosso bowl, eu vou usar esse aqui, ó. Ó, esse aqui que eu já tenho em casa, de vidro, né? E combina com a taça, ó. Vamos estar usando ele. A nossa mesa, gente. Olha como tá ficando linda. Ali, gente, eu vou colocar... Esse bowl que também... Ele tá no vídeo de comprinha. Vou colocar ele aqui, ó. Pra colocar alguma comidinha, né? Vou usar esses dois talés aqui, ó. Vou colocar ele aqui pra dar um charme na nossa tábua. Ó, olha que chique. Gente, essa velhinha vem pra frente e vai ficar assim, ó. Gente, aqui é a primeira dica que eu tô dando, tá vendo? Olha como ficou chique, romântica. Tá vendo? Ficou linda essa mesa. Tá vendo como ficou linda? Então, gente, aqui é a primeira dica. Quem não gosta, gente, de estampa, né? De coisa estampada. Gosta mais de coisa neutra. Eu tenho outra dica pra vocês. Vamos tirar o que tá aqui, né? Pra nós fazer outra mesa. A segunda dica, eu vou usar o quê? Peças lisas, né? Que não são estampadas. Eu vou usar, ó, esse suplá, ó, nessa cor. Vou estar usando esse prato, imitação de mármore. Vamos colocar ele aqui. Vou estar usando esse prato, que é do vídeo de comprinhas. E esse bol também que eu usei no vídeo de comprinhas, tá? Vou estar colocando aqui. Vamos estar usando, gente, esses dois, o talher aqui, ó, a faca e o garfo, imitando, ó, madeira. Vamos colocar ele aqui. Gente, eu vou usar o guardanapo branco. Com essa argola aqui, ó, que se for ver, combina, né? Vamos colocar ele aqui. A taça vai ser essa vermelha. Então, gente, ó, vai ficar assim a taça. Usei esse bol de madeira. O talher de salada continua o mesmo. A velhinha, nós faz ela pra frente. Né? Coloca bem no meio aqui. Essa velhinha também é do vídeo de comprinha. Gente, isso aqui é a mongoniere, ó. Eu virei ela, ó, pra... Como se fosse um cartiçal, né? Eu não tenho, eu vou usar o que eu tenho em casa. Ó, colocou sua velhinha. Beleza. Olha que lindo que ficou. Ficou a mesa mais rústica. Quem não gosta de pratos, né? É... Com muito efeito, com muita informação. Ficou assim. Agora, gente, vamos supor que nós não vamos jantar, não vamos almoçar. É um café da manhã, né? Um café da manhã, um chá da tarde. O que que nós vamos estar fazendo? Nós podemos usar o mesmo suplá. Tiramos esse prato. Ok? No lugar desse bol, nós vamos usar ele mesmo. Está aqui. O pratinho, o bol. Vamos usar o mesmo guardanapo. Vamos tirar, vamos colocar essa taça aqui. Vamos tirar esse estalher. Gente, quem não quer, eu estava falando, quem não quer um almoço ou um jantar, vai tomar um café da manhã ou um chá da tarde, vamos usar o mesmo suplá, o mesmo pratinho, só que agora vamos colocar, acrescentar, ok? Uma xícara de chá. Ó, essa aqui é aquela do vídeo de comprinha. Vamos usar ela. Vamos deixar o nosso bol. Às vezes a pessoa quer tomar um cereal, uma coisa, um danone. Está aqui. A nossa taça. O nosso guardanapo com a nossa argola. Aqui eu deixei assim, a pessoa pode colocar um pãozinho, né? Alguma coisa. Então, aqui está uma dica de mais uma mesa. Agora nós vamos tirar isso aqui, gente. E vamos fazer a última mesa agora. Esse prato nós não vamos usar ele. Esse bol também não. Esse suplá. Vamos fazer outra mesa. Vamos usar, ó. Esse suplá verde. Vamos usar esse pratinho de sobremesa. Esse guardanapo sai. Vamos usar agora esse rosinho, ó. Que liga, lilhazinho fraquinho, né? Vamos usar ele. Para fazer a nossa mesa. Vamos usar essa mesma xícara. Que nós usamos. Esse bol sai. Vamos usar esse bol aqui, ó. Essa taça também sai. Vamos usar essa daqui. Esse bol também vai sair. No lugar dele, gente. Eu vou apresentar, ó. Esses bolzinhos pequenos de vidro. Serve para colocar um creme, né? Um pateiro. Vamos colocar aqui. Gente. Já coloquei aqui, né? A nossa xícara de chá. Ficou assim, ó. Com esse prato de sobremesa. Está aqui a nossa colher. Está aqui o nosso bol. E vamos colocar nessa tábua que eu fiz, né? Vamos colocar, ó. Uns bolinhos. A gente vai tomar um chá ou vai tomar um café. Ó. O que está escrito aqui, ó. Hora do chá. Que é conjunto com a xícara que eu tenho. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. A nossa espátula. Vamos colocar aqui. E vamos colocar o nosso bol aqui. Ó. Vamos também colocar a nossa mineira. Vamos colocar ela aqui, ó. Fica assim. Aí. Gente, ó. Tem gente que não gosta de xícara. Gosta de caneca. Não tem problema. Tira a xícara. E acrescenta uma caneca. Essa caneca, ela também está num vídeo, né? De comprinhas, ó. Olha que linda. Eu vou colocar esse pires que eu já tenho. Ó. Se vocês forem ver, ó. Olha como fica linda também. Está vendo? Né? Quem quer utilizar a caneca, né? Quem não quer, utiliza a xícara. Né? Fica linda também. Então, gente. Está aqui a nossa mesa. Né? Simples, mas muito bonita. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inspire aí dos namorados, né? Coloca pétalas. Coloca o que vocês têm em casa. Aqui é só uma viquinha. Tá bom? Que eu estou dando para vocês. Gente, deixa nos comentários, né? O que mais vocês gostaram. Tá bom? Até a próxima e fica com Deus. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti